Não, isso ai é impossível Eu até topava ser feio quando eu passei Mas como é que é? Eu até topava ser feio quando eu passei Ah tá, então quer dizer que você trocava sua beleza pra se rir Aham Meu Deus do céu, nossa Eu fiquei até... Nossa, não dá de f... Beleza que você vem pra se rir Fale a pena uai Com ser rico você pode fazer uma caceta de plástico e pronto Não, mas... Não precisa ser rico, não precisa ser bonito É só balançar o pai Ele quer trocar a beleza dele por riqueza A que ele tem, a beleza que ele já tem Eu acho que ele vai conseguir uns 5 reais 5 reais Eu acho que uns 3 reais Segue O que é isso? Segue, segue Vai que eu to sendo generoso Cara, ta vindo a tempestade elétrica ou ela ta passando por nós, né? Tá passando É por nós, eu achei Porque ele não é feio, ele é diferente O que seria diferente? Liga Lá dentro? Lá dentro? Uhum O que você fala? O que você fala? O sangue ta bom, sabe? Ah, o sangue é massa pra caralho Pra quem quer aprender a jogar no... Na DLC, né? Verdade Melhor coisa que tem Porque... O King ta baixo pra caramba E isso você ta fazendo quê? Não, sim, tá massa, tá legal. Porque assim ó, o meu problema aí é a falta de conhecimento que eu não tenho no mapa, falta de segurança. E a água. E... Pensei que foi no deserto, achei que era mais difícil achar. E lá no... meu irmão é só fazer uma casinha apertada, ficar com você aqui lá, beber um fome lá. Tá, eu vou lá que eu vou trabalhar. Ô mimi, dentro do meu corpo, dentro do meu corpo tem duas... Tá bom, tem duas... Eu botei na águia. Pô, é... Vou ajudar aí. Antes de você ir embora, manda um beijo aí pra vassouros pra turma aí, porque eu tô gravando essa parte. Senão você não vai ficar com saudade do seu beijo. É... Vou mandar um beijo aí pra minha mãe, pro meu pai aí, pra minha mulher que tá aqui na minha mulher. E especialmente com o metralho aí. Aí sim, é o cabo de vassoura dela que ela tá segurando, tá vendo? Não. Não, o cabo de vassoura ela vai guardando, né, mô? Então tá, rapaz, até mais tarde e a noite a gente se fala aí. Demorou. Um abraço, cê tá. Ô... achei sal aqui, ô, roncoco. Vem cá, vai guardando aí, gente. Tem um enxofo. O enxofo é o sanda que tem. Mas é perto da base onde é que eu tinha lá no... Quando era o offline aqui, o servidor ali, entendeu? Vem cá. Tava... aqui atrás, o corpo de dragão não foi longe. É, parece que foi longe. Vem cá. Vem cá. Tava... aqui atrás, o corpo de dragão não foi longe. Vem cá. É, eu tô pegando falha aqui porque a gente tá fechando a parte da planta e da base aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a base aqui. Só pra ajudar na hora de matar algum bicho aqui que tá... Tá osso, viu? Vem cá, mano. O mapa em si é muito, muito complicado, velho. Fica atento. Embora que o golem, o pessoal que assistiu no vídeo aí, ele tava mais camufado, viu? A pedra. Não tá mais amarelinho, assim, de destaque, não. Tá complicado. Eu fui atacado por um golem e eu achei que era pedra normal. Já ia até... É, eu ia farmar o golem. É, eu encostei do lado e falei, ah... Boa, né? É pedra. Então vocês ficam meio atento aí, galera. Como vocês vissem que é uma pedra. Falei. Eu passei por ele, cara. Procorte. Ah, tá onde? O golem é de muito distância ou não aqui na minha frente? Que eu mentirou? Caramba, velho. Tá esperto. Qual parte você tá aqui? Eu tô aqui na parte aqui, mas eu vou sair fora pra deixar ele ali. O laço que é aqui. É na... Atrás da base. Atrás da base é o golem que eu... Que ele levou pra fora, entendeu? Só que... Esse golem aqui vai dar trabalho pra gente. A gente vai ter que dar... Eu acho que ele que vai ser o que a gente vai tomar, entendeu? Que nível que ele é? Chegou a ver o nível. Não dá pra chegar perto dele. Ah, agora vai vir tempestade de calor aí. Tinha que fazer um... Binóculo. É, a gente... É, a gente tem que fazer. Só que tá... Cristal aqui tá escasso pra caramba. Eu peguei um monte. Pegou já? Você conseguiu? Mas não tem... Você faz com folha? Esqueci o mundo. Não, é a... Tem que ter cristal. Cristal é... Cristal, madeira. Tá bom, não. É normal. Eu tenho um 3C de cristal. Eu acho que não tem. É, lá no... Lá no normal eu tenho. Uma que eu tinha... Mas não é no PC isso aí? Não, no Xbox One. Quando eu jogava com o detonador no servidor BVE. Ah, tá. Opa, eu tô com bastante aí. Isso era legal, tipo... Você entrar na casa dos caras. Mas daí não dá pra matar. É, mas dá pra roubar as coisas, né? Dá pra roubar as coisas, né? Eu sei, mas daí você taca... Mas daí eu ficava satisfeito em roubar. Que tartarona... Não. 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 É um gol, o que é que ele tem que usar isso? Não matas, né? Cadê os servos? Tá quase mandando um bicho aqui, tô aqui nele. Tem tempo. Depois vou fechando os buraquinhos. É um night sem bermutinho, vai. É um night sem bermutinho, vai. Vou fechar o que eu quero fechar, vai. A gente quer fazer uma base maior dos cegos. É, provavelmente sim. Vou dar uma olhada na base que eu tinha lá no offline para ver se está lá ainda. Beleza? Beleza, vai lá. Só para ver se ela está aí mesmo. Tem que fechar aqui também. Tem que fechar uns buracos. Tem bastante aqui também, já vou fechar. E já vou lá fazer um pouco. Vou colocar a carne podre dentro do... De lá para a gente ter mais carne podre aqui. Pessoal quer entrar no server aí mano, eu quero que o pessoal se divirta. O que está interessante? Comprei delicioso só para jogar no serviço. Então, não vai ser que ele serve para bagunça e tal, para o pessoal achar que a gente vai usar, para o user e tal. A gente só vai curtir. Vai ter um mercado de troca, né? A ideia do pera foi bacana. Né? É, não foi bom não. É, não foi bom não. O Scobie vai fazer o teste aqui para nós depois. Como assim? Mas tem algum lugar que dá para passar. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tem que fazer os testes aí. Para se atacar da toa, né? Fica atacado a toa, né? Não. Não, eu coloquei na área de dentro, mas não é. Calma, calma. Falou que o server está bom. Aqui eu não vou fechar, eu só vou fechar um trecho aqui. Está pensando, está tomando essa pedra toda aqui, né? Hum. Mas eu acho que é muita coisa. Se for o caso de muita coisa você tira. Eu vou tentar fechar o máximo possível. Porque daí é mais trabalho para a gente farmar, né? Mais... Que hoje. Olha, agora tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um rolo atrás. De tudo aqui, aquele bichinho lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou lá na base lá, ver se eu consigo achar alguma coisa. Preciso pegar carne aqui. Eu estou sem pike, sem nada. Estou indo na coragem. Vai pegar uma parte enorme aqui, né? Então, para ninguém entrar mesmo, né? Tem um lugarzinho bom para fazer base aqui também. Pois... Esse Drago aqui não pega... É... Não sei o nome. Tá aqui. Não. O que? O Golem pega 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 o que? Só um pouco para passar a casa. Peguei carne aqui. Ai, pega bastante, né? Então... Só no jogo aqui. Falou. Não é nada falando dos homens véi barbados que jogam videogame. Logo aqui. Tem uma vista boa. Rilhame o que é bom, mas... Deixa eu ver aqui. Vou ter que atravessar aquela planície ali do outro lado. Para ver se eu consegui achar certinho. Daí, eu quero mostrar onde é que era a base. Eu quero ver se tem a base, né? Eu acho que tem, não tem, Rancor? Ah, deve ter! Se criou no mesmo servidor É, no mesmo servidor Vou pousar aqui Só que o tapejar ele pousa em qualquer lugar ou não? Tá pegando a parede Mas como que faz isso aí? Tem no teto Mas ele não pousou aqui não Não é só na árvore que ele segura? Nada, parede Será que é aqui onde é que eu tava mesmo? Deixa eu me sintonizar aqui Deixa eu ir aqui, galera Deixa eu ir aqui, peraí Atrás de metal aqui O que você encontra metal aqui no sinal? Metal... Você tem algum bicho voador aí? Não 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 Metal aqui perto da nossa base Metal? Metal? É Já tem bastante metal Já tem bastante metal, mas... Agora tem que fechar esses buracos, viu? É O pessoal perguntando se o servidor é PVP ou PV Deixa eu ver Deixa eu ver aqui se eu acho o lugar onde é que tava a base pra ficar mais fácil pra gente Daí eu já vou na outra base lá Daí eu já vou na outra base lá, destrulo lá Puta merda Nossa Esses iguais são tudo cantidinhas Não, as pedras que... Qual que é que tá a cor da pedra? Que eles tão se transformando Amarelinho Mas não é tão amarelinho mais, né? Não Não Tem que ver o que que parece que é normal O que 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 brotou do meu lado É então, ó Racoca, eu falei pra você Eles não tão mais com aquelas pedrinhas Que dá pra você tipo, falar Não, essa daí é... Tá, tá, tá camuflado Eles tão camuflado assim Que fica até difícil de você ver Deixa eu ver aqui Se perdeu Pior que esse mapa é fácil pra se perder, velho Eu tô voando aqui Eu tô voando aqui Mas eu acho que possa ser que eu me perca Mas acho que não, né? É só dar a volta e ir na outra ponta do mapa Olha aqueles bichinhos que voam Tem de monte aqui, hein? Aqueles bichinhos aqueles que solta óleo, sabe? Solta óleo, sabe? Aí tá óleo, tem bastante Canguru também tem bastante Canguru também tem bastante Canguru também tem bastante Tô com uma basezinha forte Tô com uma basezinha forte Quem? Tem águia já Quem? Não sei se o cara Chegar do lado Aí já morre, né? Puta merda, o cara de deslubro O cara já te atacou? Não Acho que não vai me atacar não Tem uns carinha aí que atacam Tem que ser migal Tem que ser migal Tem que ser migal Se eles vêm atacar nas costas aqui Ele tá cheirado É a tribo de Zedugamer Esse Zedugamer aí Zedugamer aí pelo jeito eles vão ser Uma tribo que vai Dar trabalho, não vai não? Vai 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 Olha o Hancock A base que eu construí aqui no server Quando tava offline Não ficou não Eu acho que seria outro servidor Será que apaga não é pra apagar? Como assim eu tenho uma base enorme ali Não, ela tá aqui ó Só que ela foi destruída eu acho Chegou Ah não, já consegui outra aqui Opa Não, não tem não Não tem não Sumiu mesmo a base E o lugar que eu fiz aqui vai num lugar bom viu Desconfio eu que isso daí não Hum? Tipo assim, isso aí eu acho que é apagado quando você cria o servidor né Que você cria outro personagem Eu acho que pra hostear né Eu acho que pra hostear ele acaba Deletando né A galera que tá aí no vídeo aí por favor deixa nos comentários aí E tem um Rex aqui ó, boladão né Que medo Não sei Não sei eu não tô sem a Spyglass Olha aí eu precisava de umas fundação de Pedra De pedra? Pedra Pedra Ah tá Eu já vou fechando os buracos Tá, vamos ver se eu faço então Você pegou os bermutis na coisa? Peguei e eu tô fechando toda a área que eu acho que vai ser conveniente a gente deixar fechando E tem uns buracos embaixo Tem uns par de Rex aqui Mas é o seguinte galera, aquele likezinho maroto, aquele favorito, tamo junto, é nóis Valeu Depois de fechando os buraquinhos Quero fechando os buracos Tem uma de 100 bermutis aí, não vai Tem uma de 100 bermutis aí, não vai Tá pra fechar o que eu quero fechar, vai Quero fazer uma base maior do de cerca É, tem uma de 100 Eu vou dar uma olhada na base que eu tinha lá no North Line para ver se está lá ainda Beleza? Beleza, vai lá Só para ver se ela está aí mesmo Tem que fechar aqui também Tem que fechar uns buracos Tem bastante aqui também, já vou fechar E já vou lá fazer um pouco Eu vou colocar a carne podre dentro do De lá para a gente ter mais carne podre dentro O pessoal quer entrar no server aí mano, eu quero que o pessoal se divirta Comprei a DLC só para gerar no seu Deus Então não vai ser que ele serve para bagunça e tal Para o pessoal achar que a gente vai usar Babuza e tal A gente só vai curtir Vai ter um mercadinho de troca né A ideia do Pera foi bacana Né? É, não foi ruim não É, não foi ruim não Os povo vai fazer o teste aqui para nós depois Como assim? Mas se tem algum lugar que dá para passar Ah tá Os caras aqui vão fazer o teste aí para a gente Se atacar da toa né Eu acho que é só o de metal não é? Acho que é só o de metal não é? Não, eu vou fazer o de metal não é? Não, não Calma, calma, falou que o selo está bom Olha aqui eu não vou fechar, eu só vou fechar um trecho aqui Tá pensando Tá tomando essa pedra toda aqui né Hum Mas eu acho que é muita coisa Se for o caso de muita coisa você tira Eu vou tentar fechar o máximo possível Daí é mais trabalho para a gente farmar né Mais coisa Ai agora tem um Tem um Tem um rola pra gente De tudo aqui aquele bichinho lá Deixa eu ver aqui Eu vou lá na base lá Ver se eu consigo achar alguma coisa Preciso pegar carne aqui Eu estou sem pike e sem nada Estou indo na coragem Mas vai pegar uma parte enorme aqui né Então para ninguém entrar mesmo né É um lugarzinho bom para fazer base aqui também Esse dragon aqui ele não pega Aqui Não Porque o golem pega o que? Porque o golem pega o que? O golem pega o que? O golem pega o que? Porque ele pega Aquele que bombou primeiro lá pega né Aquele que está lá na base Eu sei que isso forte Eu queria um machadinho Só um pouco para passar a casa Peguei carne aqui Ah ele pega bastante né então Só no jogo aqui Falou Não é nada falando dos homens velho barbado que jogam videogame Vou ter que atravessar aquela planície ali do outro lado, vamos ver se eu vou conseguir achar certinho Porque daí eu quero mostrar onde é que era a base, eu quero ver se tem a base Eu acho que tem, não tem, Rancor? Ah, deve ter. Você criou no mesmo servidor? É, no mesmo servidor Vou pousar aqui Só que o Tapejar, ele pousa em qualquer lugar ou não? Mas como que faz isso aí? É no teto Mas ele não pousou aqui não Não é só na árvore que ele segura? Não é só na árvore, na árvore, na árvore Na árvore, parede Será que é aqui onde é que eu tava mesmo? Não tô Deixa pra me sintonizar aqui Deixa eu ir aqui galera, vamos lá O atleta de metal aqui O que é que você encontra metal aqui no celular? Se tem algum bicho voador aí? Metal aqui perto da nossa base também Metal? É Já tem bastante metal, mas... Agora tem que fechar esses buracos O pessoal perguntando se o servidor é pvp ou pv Deixa eu ver aqui se eu acho o lugar onde é que tava a base Pra ficar mais fácil pra gente Daí eu já vou na outra base lá, destruo lá Puta merda Nossa, esses esgolam aí, são todos escondidinhos Não, as pedras que... Qual que é que tá a cor da pedra? Que eles tão se transformando É... amarelinho Mas não é tão amarelinho mais, né? Não, tem uns aqui que parece pedra da normal Aqui que se esquisitou do meu lado Não é tão amarelinho que eu falei pra você Eles não tão mais com aquelas pedrinhas Que dá pra você, tipo, falar Não, essa daí é... Tá, tá, tá camuflado Eles tão camuflado assim Que fica até difícil de você ver Pior que esse mapa é fácil pra se perder, velho Eu tô voando aqui, mas eu acho que possa ser que eu me perca Mas acho que não, né? É só dar uma volta e ir na outra ponta do mapa Olha aqueles bichinhos que voam Tem de monte aqui, hein? Aí é... Festeado Aqueles bichinhos aqueles que soltam óleo, sabe? Solta óleo, sabe? Aí tá, óleo tem bastante Canguru também tem bastante Canguru também tem bastante Oxi, tem mais uma base aqui Certo Ó, tem uma gerboa level 1 aqui, cara Tudo é level 1? Não Não Não, a gerboa tá aqui, mas no meio da água, cara Quem que pegou essa gerboa aqui? Tomaram a gerboa e deixaram aqui, é Nossa, o cara tá com uma base bem forte Quem? Tem águia já Quem? Não sei quem é o cara Pra chegar do lado Aí já morre, né? Puta merda, o cara vindo de lubro O cara já te atacou? O cara já te atacou? Não Acho que não vai me atacar não Tem uns carinha aí que atacam Tem que ser amigável Tem que ser amigável Tem que ser amigável Tem que ser amigável Se ele me atacar nas costas Ele tá ferrado É, a tribo de Zedugamer Esse Zedugamer aí Zedugamer aí Pelo jeito eles vão ser Uma tribo que vai Dar trabalho, não vai não? Vai 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 Ó, o Hancock A base que eu construí aqui no server Quando tava offline Não ficou não Será que apaga não é pra apagar? Será que apaga não é pra apagar? Ou assim eu tenho uma base enorme ali Não, ela tá aqui ó Só que ela foi destruída eu acho Chegou Ah não, já conseguiu outra aqui Opa Não, não tem não Não, não tem não Sumiu mesmo a base E o lugar que eu fiz aqui Vai num lugar bom viu Desconfio eu Que isso daí não Hum? Tipo assim Isso aí eu acho que é apagado Quando você cria o servidor Que você cria outro personagem Eu acho que pra hostear Eu acho que pra hostear Ele acaba Deletando né A galera que tá aí no vídeo aí Por favor deixa nos comentários aí E tem um hacks aqui ó Boladão hein Que nível Não sei Eu não tô sem a spyglass Olha eu precisava de umas fundação de pedra De pedra? Pedra Pedra Eu já vou fechando os buracos Tá vamos ver se eu faço então Você pegou os bermud na coisa? Peguei Eu tô fechando toda a área aqui Eu acho que vai ser conveniente a gente deixar fechado E tem uns buracos embaixo Tem uns par de hacks aqui Mas é o seguinte galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Tamo junto é nóis Valeu Tchau Tchau Tchau